Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo deixa um like nesse vídeo também para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é algo relevante para você assim você me ajuda bastante também e o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com várias corretoras de criptomoedas e se você quiser conhecer o funcionamento, ver como é, enfim, eu te convido aí a clicar nesse link e conhecer, que é um vídeo tutorial então, dito isso, vamos aí ao conteúdo do vídeo em si então, antes daqui, a população da China encolhe pela primeira vez em mais de 60 anos então a gente sabe que a China tem, assim, eles tem um problema sério em relação à superpopulação eles já chegaram, não sei se ainda está em vigor, mas enfim, eles já chegaram a implementar leis sobre a quantidade de filhos que cada casal pode ter para tentar limitar, enfim a gente já chegou a ficar sabendo a respeito de casos de o casal queria ter um filho menino e como não pode ter mais de um filho, ou eles se desfaziam, né? se vinha o primeiro filho e era uma menina, eles chegavam a se desfazer da criança para tentar ter um outro filho depois, enfim, né? a China, inclusive, passa por problemas muito sérios, né? mas vamos ver a notícia aqui e a gente vai comentar um pouco a respeito então, o número de habitantes da China, o país mais populoso do mundo, registrou uma redução de 850 mil pessoas no ano passado o primeiro descenso desde 1961 segundo dados oficiais divulgados, isso no dia 17, pelo Escritório Nacional de Estatística a China encerrou 2022 com um total de 1,4 bilhões de habitantes contrastando com mais de 1,412 bilhões de habitantes registrados no ano anterior a imprensa oficial chinesa já havia indicado na semana passada a possibilidade de esse fenômeno ocorrer com base nas estimativas de especialistas em demografia que atribuíam a situação a uma queda na taxa de natalidade que foi reduzida de 10,62 bilhões de nascimentos em 2021 para 9,56 milhões segundo os dados divulgados na segunda-feira bom, e o que a gente vê a respeito disso é que, na verdade, se você for considerar aí tiveram coisas muito estranhas acontecendo, né? várias revoltas, quebra-quebra danado claro, que aqui no Brasil não chega nada, né? chega só informação de rede social chega só videozinho que a gente não tem como descrever muito a gente só vê os protestos acontecendo a polícia oprimindo, batendo todo mundo a gente só vê os soldados lá soldando as portas, né? a política do Coringa Zero, né? para proteger as pessoas do Coringa a gente vê o pessoal indignado a gente vê aí práticas muito doidas isso que eu nem estou questionando aqui o fato do Coringa talvez ter sido algo proposital ter sido gerado algo propositalmente para chegar a esse fim só que, olha só que contraste essa situação ao mesmo tempo que a gente vê a China tendo aí problemas em relação a superpopulação a gente vê também projetos como esse daqui fábrica chinense de bebês biólogo afirmou ter criado um laboratório em laboratório os primeiros fetos da história geneticamente modificados desde o estágio embrionário então tem vários projetos na China de geração de animais e até mesmo seres humanos se bem que seres humanos eles falam que só criaram dois em uma espécie de fábrica ou fazenda de fetos a gente não sabe a verdade a gente tem só a informação oficial então eles já criaram dois dois bebês aí geneticamente modificados eles tem aí a sua fábrica de fetos já com uma inteligência artificial que vigia ser bebê por bebê então você fala porque um país que que tenta reduzir a população teria o intuito de fabricar mais população pra mim isso daí é muito simples de acordo com as políticas que existem no país se você faz as pessoas pararem de ter filhos e você começa a ter os seus próprios filhos ou seja diretamente filhos da pátria filhos da nação essas pessoas serão de propriedade do Estado então não tem nem muito o que brigar nem muito o que conversar as pessoas já vão nascer condicionados ali não vai ter uma família pra desviar o foco vão ser criados pelo próprio Estado tal como é citado aí no livro admirável Mundo Novo do Aldous Huxley né então eu penso que como diz o meu amigo temista todos aí a China é o tubo de ensaio do mundo dali em diante muita coisa que as pessoas querem fazer no mundo pode acontecer ali primeiro é muito muito estranho tudo que está acontecendo lá tchau mais